Tô nele já! Me avisa quando entrar em jogo essa bola! Jogo! Nada! Dá ataque! Joga! Nada! Nada! Vai! Puxou! Nada! Possível pênalti! Ok, já estamos checando, tá? Possível pênalti! André falando! Sempre checa! Estamos checando, tá? Já vai! Vai checar! Sai da minha volta! Pela 4 do lado direito aqui no gol tá mostrando o top! Sim, beleza! Causa falando VAR! Se for Algum tipo de verdade Não vai se sentar em posição anteriormente Por favor! Só aguarde! Checando! Essa é uma câmera boa! Essa é uma câmera boa! Só vai reiniciar! Repete aí, Causa, por favor! Possível impedimento antes, né? Perfeito! A gente tá checando também! Só tem play agora! Bata diagonal! Vou ter que fazer o sinal de checagem, tá? Agora é sinal! É checagem! Tem que checar! Já na escuta! Já na escuta! Recomendo revisão pra possível penal por puxão, tá? Recomendo revisão pra possível penal por puxão! Não tem impedimento em APP, tá bom? Beleza! Não tem impedimento em APP! Pode sair! Pode sentar! Pode sentar! Isso! Vou te soltar a imagem, tá? Tá! Perfeito! Puxão eu já vi! Vou te botar pela sete agora pra analisar a tática! Vou te botar pela sete pra analisar a tática, tá bom? Pra ti! Tá saindo! Sai do top! Pode voltar lá! Pode sair! Tu tá aqui! Sai! Sai lá! Sai lá! Sai um pouquinho, Daniel! Tito a bola pra viajar! Tito a bola pra cima! Tito a bola pra cima! Tito a bola pra cima! Sai! Vai! 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 Pode sair lá! Volta lá! Vai começar a pegar o cartão aqui! Vai lá! Eu não vou decidir enquanto vocês não se saírem! Sai! Tira a imagem! Sai! Então sai lá! Vamos, Éder! Vai, Éder! Bota lá! Bota todo mundo lá! Volta lá! Então vai lá! Vou lá! Só tira lá! Sai todo mundo lá! Cara! Tu tá jogando! Vai lá! Sai lá! Não vou assinar vocês! Já foi checado! Lá! Lá! Já foi checado! Tá mirando! Beleza? Lá! Foi checado o impedimento também! Já foi afastado! Bota fogo lá! 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 Ei! E você sai daqui! Sai daqui senão eu vou começar a dar cartão! Um pra um! Tira todo mundo daqui! Tira todo mundo daqui! Ei! 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 Sai! Ei! Catito! Catito! Tranquilo! Não tem problema! Pode fazer a tua gestão de campo! Tá bom? Eu vou te... Perfeito! Nossa! Sai! 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 Eu sei! Perfeito! Não vai! Enquanto eu não acalmar não vai andar! Estraga! Estraga o jogo! Isso não é gestão de campo! Isso não é gestão de campo! Tranquilo! Você sai velho! Não! Tu falar não vai adiantar! Claro sim! Quem vai decidir sou eu! Que é vocês lá fora! Lá fora! Lá fora! Lá fora! Lá fora! É você! Uh! Você está estragando! Lá fora! Deu Rogério! Vai lá agora! Obrigado! Show! Vocês lá! 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 Tu queres a diagonal de novo ou posso abrir pela 6 já para tu verem a tática? Pode ver pela tática agora e me dá o número de quem fez o penal! Pode soltar! Vou te soltar, tá? Beleza! Não! Vou te colocar pela 5 agora, tá? É o Léo! 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 Isso! Me dá 6! Me dá 6 de novo só para ver o DOBSO de novo! Aí! Puxão! DOBSO, tá? Ok! Outra coisa! Já viu o ADP não tem impedimento, né? Tudo ok! Então tá! Cartão vermelho por DOBSO, tá? Ok! Ok já! Ok já! Foi mel! Ok! Fui mel! Fui! Feleusem! follow me, peguei! Fui! 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 Obrigado.